Preso nesta quinta em flagrante, com pornografia infantojuvenil, e suspeito de ter estuprado um garoto de 12 anos, José Dumont foi demitido da Globo. Ele perdeu o contrato por obra que tinha para a novela Todas as Flores, e que estreia em outubro no Globoplay. O personagem dele na trama, exploraria crianças que pedem esmola na rua. E também era descrito como assassino e ladrão. Ele atuaria como receptador no esquema de tráfico humano comandado pela vilã Zoé, interpretado pela atriz, Regina Cazé. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeita de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação. Mais informações a qualquer momento.